Fala pessoal, Jones aí com mais um vídeo, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje respondendo aqui a pergunta de um inscrito do canal Samurai Rouba Brisa, perguntou, poderia fazer um vídeo dizendo o que você acha dos migton, magton, nem sei como que é essa letra, é isso? Então primeiramente para quem não sabe o que significa magton, é man going on way, em português homem seguindo seu próprio caminho, é um estilo ou filosofia de vida baseada na crença de que o homem deve quebrar o paradigma de ser destinado a procurar um relacionamento com o objetivo de construir uma família. Então pessoal, esse tipo de comportamento ou um estilo de vida como pode ser considerado essa forma da pessoa viver, a primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte, o cara perguntou o que eu acho, então vou dar minha opinião, não é uma regra. Hoje nos dias de hoje, como a gente às vezes comenta, não sei se vocês já ouviram falar, existem mulheres que ganham muito mais que homens, eles trabalham e ganham muito mais e dentro de uma família, o conceito família, o homem é o pilar da casa, então o homem tem que ganhar mais, antigamente era assim, o homem ganha mais, o homem ia para trabalhar e a mulher cuidava da casa e dos filhos, hoje isso não existe mais, o homem e a mulher trabalham, o famoso direitos iguais, então e muitas das vezes as mulheres ganham muito mais do que os homens e para alguns isso não pode ocorrer, não tem como uma mulher ganhar mais que eu, pode estar ferindo o ego do homem, então esse conceito ele abrange vários segmentos onde muitas pessoas não aceitam isso. Outro ponto é a experiência que a pessoa teve também na vida dela, de mágoas, traição, tem pessoas que não conseguem se libertar da mágoa de ter sido traído por uma pessoa e ele acaba trazendo tudo isso para o seu presente e acaba entregando ali, ele acaba, como que eu posso falar para você essa palavra? Ele descarrega toda aquela energia que ele trouxe do passado dele para os novos relacionamentos, então ele não quer mais passar por isso daí e ele acaba utilizando essa, na verdade isso foi o nome que foi colocado, isso sempre existiu, as pessoas que não querem casar, mulheres também que não querem casar, querem viver sozinhas, viajam sozinhas, mulheres que não querem ter filhos, não é só homens que não querem ter filhos às vezes, eles não querem casar, não querem ter filhos, não querem construir uma família, isso é normal, é direito da pessoa, a partir do momento que você sabe o que você aí tem opinião sobre as suas decisões, beleza, tá legal, então a sociedade ela impõe isso, você tem que conhecer alguém, casar, se formar numa faculdade, construir uma família, ter filhos, criar seus filhos e vir aquele loop infinito e aí você ensina os seus filhos a conhecer uma pessoa, trabalhar, fazer uma faculdade, conhecer uma pessoa, construir uma família, ter filhos, pra isso continuar, dar seguimento à sua família no caso, né? Ah, os herdeiros, então tenho que fazer isso aí porque a sociedade impõe, então isso daí é coisa que a sociedade impõe, você tá bem, você vive bem sozinho, segue a sua vida, você não tem que dar satisfação nenhuma pra sociedade nenhuma, é a sua vida que tá em jogo. Ah, pra mim é bom, pra você pode não ser bom, você pode não gostar dessa forma de vida que eu levo. Então, pessoal, tem pessoas que não querem ter a responsabilidade de ter uma mulher, cuidar dela, investir nela, porque você queira ou não, construir uma família é gasto, dá gasto. Uma mulher, não tô dizendo, por mais que ela tenha trabalho ou não, o homem ele tem o prazer de querer fazer ou dar um mimo ali pra mulher, então isso realmente dá gasto e as pessoas não querem ter esse gasto. Ah, não quero ter filho, porque dá gasto, a pessoa fica doente, isso e aquilo, isso e aquilo. Então é complicado, pra quem tem um cachorrinho igual eu, se a minha cachorrinha ficou doente, deu mó gasto, e isso que não reclama de nada. O diferencial é da pessoa, que ela vai reclamar, não tá bom, não gostei, isso e aquilo. Ah, onde você tá? Vai sair um pouquinho? Eu falo por causa que eu tenho amigos casados. O cara sai um pouquinho da casa, a mulher já fica ligando. O que você tá fazendo? Tá demorando. Então tem pessoas que não querem ter esse compromisso, não querem dar essa satisfação e muito menos ter o gasto financeiro. Mas resumindo, falar o que eu acho, cara, é o que você acha. Você tá bem? Tá feliz? Siga em frente. Caia fora do sistema. Sacou? Valeu.